Indo para o tricampeonato, o campeão sul-americano, o vice-campeão sul-americano é um poste, um poste que a gente dá muito valor para esse grupo, o Flamengo também, e bem dado. Então é, vamos continuar se gostando assim. O que que eu tive a ver com o novo basquete brasileiro? O novo basquete brasileiro voltou a ter aquela cara do basquete brasileiro. Esse é o novo basquete brasileiro que é o nosso maior importante, para a evolução do basquete, de organização, de marketing, de aparecer mesmo no basquete, e lutar para o seu poste que é o seu esporte jogador brasileiro. Ele está chegando lá e a gente vê esse ano cheio.